O documentário Pífanos, a fé no toque, é mais uma produção da Associação Cultural de Isabelê, trata de relatos e apresentações da banda de pífanos Juá, do município de São Sebastião Dumbuzeiro, Cariri Ocidental Paraibano. Neste caso, os pífanos são de PVC em formato transversal e são acompanhados por uma caixa e por um zabumba. Aqui, a intenção é perpetuar, através da linguagem audiovisual, relatos sobre a banda de pífanos e imagem da mesma, que há muitas gerações acompanha as novenas e anima a festa de São Sebastião no mês de janeiro. Abertura Pífanos Já estou com 65 anos e já tem muitos anos que eu toco, desde 1985 para cá, que eu toco na festa de São Sebastião Dumbuzeiro. Entrou um bandido na minha casa e foi me matar. Mas com os poderes de São Sebastião Dumbuzeiro, eu estou vivo, conta a minha história. Está vendo o meu olho como está baixo? Isso aí que foi uma foiçada do bandido. Mas não levou porque os santos, primeiramente Jesus, não quis me levar agora. Agradeço a todos os santos, primeiramente a Deus. As minhas irmãs, tem duas irmãs, que uma toca zabumba e outra bate cacho. Uma está com 66 anos e a outra está com 60. Mas esses povos foram criados quase dentro de uma zabumba. Depois que Zé Pedro morreu. Outro tocador não entrou lá não, é eu mesmo. Zé Pedro era Joar, né? Toca velho Zé Pedro, Crispy, João Joar e Mané Joar. Depois ficou Tristões. Tristões e Joar também, né? Tristões já era meu ajudante. Depois Tristões morreu, mas ficou Joaquim Terco. Joaquim Terco, hoje já não pode tocar mais. Agora eu estou levando a banda daqui, toda completa. Eu comecei a aprender um piso de carrapateira. De carrapateira passou pra... De Taquara. Mas Taquara acabou aí, inventamos esse de cano d'água, né? De fazer essa irrigação de uma casa pra outra, né? E ainda hoje está aqui, tem dois aqui e tem mais de um carro. A gente tem cento e tantos, né? Aí cada um a gente vai botando o nome de um, de um toque, né? É toque, não toque. Sendo pra gravar, a gente então pode botar os nomes tudinho, 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 de um por um. Canto também. É porque tem vezes que a gente nem se liga de cantar, né? Mas quando a pessoa pede, vamos cantar Asa Branca da Serra, a gente canta também Asa Branca da Serra, né? Canta outra Asa Branca também, né? Canta de isércitos, né? Chorava moraninha, mas era curto no teu. Na Bahia, terra boa, ela lá e eu aqui. Na Bahia, boa terra, ela lá e eu aqui. Eu arranjei um cruzado pra comprar de abacate. Eu arranjei um cruzado pra comprar de abacate. Mas chorava eu, chorava ela. Chorava moraninha, mas era curto no teu. O cachorro na onça não tem, não canta, né? É só dizer, bota a onça do cachorro aí, aí o camarada faz. A onça vai na frente e o cachorro atrás. Aí o cachorro grita, aí ele vai correntando que ele grita. Aí começa a ficar lapindo no meu. Aí ele lapindo, né? E a onça tá correndo, né? E a onça tá correndo na frente, né? Até quando se enrola com ele, se enrola com ele, se mata. Aí é quando para, né? Quando a gente para, é porque o cachorro pegou a onça. Pegou e o bicho foi de corrida, né? A onça corre muito. Muito bem, essa zabumba é o seguinte. Essa zabumba foi o meu pai que fez no ano de 54. Hoje, eu sou um profissional, né? Posso dizer que hoje eu sou um profissional, que aprendi, né? Sou um profissional. E posso também dar aula a qualquer um. E agradeço também a... Primeiramente a Deus. Às vezes que a gente tá sem nenhum conto no bolso também, né? A novinhinha, coitada, vai dizer, olha, agora eu vou pagar a venda. Quando termina a noite, o cara dá 25 reais e a gente vai, dá 20, paga e fica, graças a Deus, a profissional. Quem dá valor à profissional, né? Quem não dá valor à profissional, aí abadona, não quer, né? Mas eu dou valor à profissional, que foi minha mãe que deixou. Meu pai fez o zabumba, porque ele era zabulejo, né? E hoje tem as rezadeiras por aqui, que é minhas irmãs. O momento mais importante da festa de São Sebastião é a comunidade, né? Quem faz a festa é a comunidade. Porque é muito importante a gente chegar pra tocar na festa de São Sebastião e ter muita gente. Tá o povo de Isabelê, tá o povo de Camaraú, muita gente, né? De São João do Tigo, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.